Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. O vídeo de hoje você vai aprender como colocar a marca d'águas nos seus vídeos, é isso mesmo, logo após a nossa vinheta. E agora você vai clicar nos três pontinhos superior do lado direito. Vai selecionar a opção versão para desktop, logo em seguida você vai digitar no meu YouTube. No meu caso já tenho aqui já, né, pré-definido aqui o ícone. Espero aqui carregar. Olha pessoal, lembrando que você quer entrar inscrito, né, você quer novo por aqui, tá gostando do vídeo. Já aproveita para se inscrever, ativar o sino de notificações e também compartilhar aí com seus amigos, né. A gente sabe que o YouTube a cada dia cresce, tem muitas pessoas novas também entrando aí, fazendo seus canais, né. Ok, nossa página já carregou. Vou dar aqui um zoom para vocês. Você vai clicar aqui na foto de perfil. Logo em seguida na primeira opção, seu canal. Espera um minutinho quanto carrega. Beleza. Aí você vai clicar aqui na opção YouTube Studio. Muito bem. Agora pessoal, você vem aqui embaixo, né, no canto inferior esquerdo e você vai clicar nessa engrenagem, né. Engrenagem de configurações. Aí eu vou abrir para vocês aqui essa opção. É, opção geral e a opção seu canal, né. Agora a segunda opção, você vai clicar. Logo em seguida vai abrir aqui, ó, essas etapas para vocês, né. Informações básicas, configurações avançadas, brand e qualificação, né. Então você vai clicar na opção brand. Beleza. Estamos aqui já na nossa tela, né, principal. Aí temos aqui, pessoal, é três opções, né. É, final do vídeo, horário de início personalizado e todo o vídeo, né. Esse é o período que vai aparecer aí a sua marca d'água. E a gente recomenda que você sempre coloque aqui na última opção, né. Todo o vídeo, sua marca d'água vai aparecer durante todo o vídeo. E fica melhor para você, é, adquirir mais inscritos, né. Mais visualizações aí, é, nos seus vídeos. Beleza, pessoal. Então eu vou clicar aqui na opção substituir, né. Como eu já tenho já a marca d'água, eu quero trocar por outra. Vou clicar aqui na opção substituir. Né, no caso eu estou com essa primeira aqui, né. De inscreva-se. Eu quero colocar essa daqui, ó. Assinar canal. Eu seleciono. E clico aqui em concluir. Logo em seguida, eu venho aqui mais embaixo na opção salvar. Pessoal, lembrando que para essa marca d'água aparecer nos seus vídeos, é, você tem que aguardar de mais ou menos 3 a 5 minutos, né. Até o YouTube entender, é, aí que foi colocada, né, a marca d'água, beleza. Se foi útil para você esse vídeo, já aproveita, deixa aquele like, se inscreve e ative o sino de notificações. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.